Agora essa canção, ela é muito mais que especial, viu galera? É uma música que a gente fez ao nosso Pai Todo-Boderoso Que nos meus momentos difíceis, eu sempre peço ajuda pra ele, ele nunca me deixou na mão E eu tenho sede, eu tenho fome de Deus É por isso que eu canto pra ele todos os dias Jesus sempre ao teu lado, eu quem estou Amado e amparado por seus braços fortes E quando o meu pecado faz eu me afastar É seu amor que faz que pra você eu volte Eu quero caminhar guiado por sua luz Chego ou estarei debaixo de tuas asas Firmado em tua rocha não vou me abalar Porque tu és fiel, vai sempre me guardar O teu poder é grande, derrubar as muradas E quando eu me encontro em aflição Eu tolo meu joelho em oração Eu como pro meu Deus e ele sempre vem O Deus de Abraão que esquece de mim O seu amor é infinito e não tem fim Me enche de alegria e me faz viver É benesse Até aqui nos ajudou o Senhor É benesse Até aqui nos ajudou o Senhor Jeová Rafa, Deus de Isfael Eloís, Javé, o meu Deus é fiel Jeová Rafa, Deus de Isfael Eloís, Javé, o meu Deus é fiel Cadê a galera de Jesus? E quando eu me encontro em aflição Eu tolo meu joelho em oração Eu como pro meu Deus e ele sempre vem O Deus de Abraão que esquece de mim O seu amor é infinito e não tem fim Me enche de alegria e me faz viver É benesse Até aqui nos ajudou o Senhor É benesse Até aqui nos ajudou o Senhor Jeová Rafa, Deus de Isfael Eloís, Javé, o meu Deus é fiel Jeová Rafa, Deus de Isfael Eloís, Javé, o meu Deus é fiel É benesse Até aqui nos ajudou o Senhor É benesse Até aqui nos ajudou o Senhor Jeová Rafa, Deus de Isfael Eloís, Javé, o meu Deus é fiel Jeová Rafa, Deus de Isfael Eloís, Javé, o meu Deus é fiel Eu, Javé, o meu Deus é fiel Javé, o meu Deus é fiel Javé, o meu Deus é fiel Eu, Javé, o meu Deus é fiel Eu, Javé, o meu Deus é fiel